Fala galera, beleza? Aqui é o seu amigo Davi Calisto, retornando galera! Quem pensou aí que eu morri, que eu bati as botas aí? Não, tá? Tô de volta, passei por um período aí sabático aí, final de ano muito trabalho, graças a Deus, né? Nós que trabalhamos com música e eventos, foram muitos eventos aí e o início do ano também a gente aproveitou pra estar pensando nos projetos, novos projetos, novas metas que nós queremos alcançar e estamos de volta. E galera, esse vídeo eu tô fazendo pra vocês, eu já, vamos dizer assim, já retornei as atividades no canal, vocês podem ver os vídeos, né, do projeto da Arpa Cristã que eu tô fazendo juntamente com o músico William Silva e o trabalho do William Silva, eu vou deixar o canal dele aqui, o link do canal dele na descrição pra vocês conferirem o trabalho dele, ele tem um curso inclusive de teclado muito bom, um dos melhores cursos do Brasil, viu? E nós estamos com esse projeto, o projeto Dinos da Arpa, onde nós temos, na verdade, como se fosse um play-along da Arpa, né? Nós temos a cifra, ali o acompanhamento, nós temos a melodia, né, que eu gravei no saxofone e é onde você pode ver que tá uma roupagem legal, tá, vamos dizer, num estilo mais jazzístico, um projeto que nós estamos fazendo e que graças a Deus tá tendo uma boa citação. Então, esse vídeo aqui é só pra oficialmente trazer o nosso retorno aí e falar pra vocês, galera, que confiram os trabalhos, tá? Ó, vocês estão vendo novidades, saxofone que eu estou na mão aqui é um saxofone soul, tá? É uma parceria que nós fechamos com a Sax Shop, por intermédio do Danilo Macedo, grande músico e amigo pessoal. E depois eu vou estar trazendo um vídeo, review desse saxofone, falando sobre ele, sobre a arquitetura do saxofone, sobre a sonoridade, um review completo, que é um ótimo instrumento e vocês me viram muito tempo com alto, agora eu vou estar numa identidade mais tenorista, né, mais de tenor, si bemol, tá? Que é particularmente, peculiarmente, eu gosto mais, né, do saxofone tenor. Toco todos, gosto do alto também, mas o tenor eu posso dizer que é a minha paixão nos saxofones, tá bom, galera? Então, eu peço que você, se você não conhece o canal, você se inscreva nesse canal, que você ative o sininho das notificações, que você dê um like nesse vídeo, comente, nós estamos aqui para interagir com vocês, veja já o conteúdo que nós temos e fique no aguardo de novos vídeos, projetos da Arpa Cristã, de músicas e muito mais. Esse ano promete, né? Ainda estamos aqui e continuamos com as boquilhas Tiger, tá? O canal já está perto de bater mil inscritos e quando a gente bater os mil inscritos, nós vamos ter o sorteio da boquilha da Tiger, tá? Nós não esquecemos não, tá bom, galera? Então se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, curta e eu conto com você. Até a próxima, valeu!